Saudações a todos os fãs de futebol japonês, eu sou o Thiago Cruz do Renúmero Podcast e comigo está hoje, Thiago Bontempo, mais uma vez, uma grande entrevista aqui no nosso podcast. Nosso convidado de hoje já está na sua sexta temporada do futebol japonês, defende as cores do Castro Rei Sol e tem números impressionantes. 126 jogos, 26 gols e 24 assistências. Foi líder de assistências, inclusive, da equipe na temporada passada e já começou 2024 com um belíssimo gol na rodada de estreia. É titular absoluto, uma peça indispensável pela equipe do Castro Rei Sol que busca permanência na elite do futebol japonês e alçar planos maiores, como quase aconteceu na final da temporada passada, naquela excelentíssima campanha da equipe pela Copa do Imperador, que levou o time a sua grande final. Natural do interior de São Paulo, fez base na equipe do Flamengo e com passagens pelo Deportivo Brasil na sua equipe Sub-20, Estorio Pré de Portugal e CSA de Alagoas. Senhoras e senhores, Matheus Sávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao Rino Mauro Podcast. Obrigado, é um prazer estar falando com vocês aí do Brasil e comentando um pouco do futebol japonês. Muito bom. Matheus, eu queria já te fazer uma pergunta. Você é de... eu não sei se está certa essa informação, você é natural de Brodowski aqui do interior de São Paulo? Isso, correto. Eu sou natural de Brodowski, próximo a Ribeirão Preto. E é legal. Então, a gente é muito próximo, porque eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, então estávamos a um pouco mais de 128 km de distância. É muito legal saber que você queria ter Brodowski. Sim, sim. Joguei algumas vezes por aí. Pô, que legal, cara. Muito bom. Bem, Matheus, em primeiro lugar, obrigado aí pelo seu tempo, à disposição de falar aqui com a gente. Bem, como o Thiagão falou, você está indo agora para o seu sexto ano no Cachewa Rei Sol já. Você imaginava que ia ficar tanto tempo assim no Japão? Então, confesso que a minha vinda para cá, de primeira impressão, não foi com bons olhos, né? Não queria... Relutei um pouco em vir, porém, quando eu cheguei, eu tive uma adaptação muito rápida. E, ó, estou na minha sexta temporada, né? Eu cheguei aqui no meio do ano, de 2019. Então, eu me sinto muito feliz aqui. Minha família é super adaptada. O meu filho nasceu aqui. Então, é um país que eu sou muito grato pela oportunidade de ter vindo jogar, né? E hoje poder dar sequências, né? Muito bom. Matheus, antes sobre essa questão que a gente sempre acha muito interessante perguntar, sobre essa questão de ponto de vista antes, né? E depois que o outro jogador vem até o Japão. Qual que era a sua visão que você tinha do futebol japonês, né? E da vida no Japão como seria antes de se transferir para o Japão? E o que mudou nessa sua visão para agora? Primeira questão profissional, né? Na época, eu tinha contrato com o Flamengo. Eu estava emprestado no CSA. Eu vinha fazendo bons jogos. Fui campeão alagoano. Fiz um bom início de campeonato brasileiro. Então, eu tinha aquele sonho de poder ir para a Europa, né? E ainda não descarto essa possibilidade. Então, profissionalmente, esse era o maior desafio por conta de não saber muito realmente do futebol japonês. Não tinha muitas informações no Brasil, né? Na época, não tinha muitos jogadores aqui que acabavam sendo um campeonato mais visado, né? Como a gente teve um pouco da China, hoje a Arábia, que são jogos transmitidos na TV aberta no Brasil. Então, quando eu busquei essa informação, na época o Iniesta estava aqui. Então, isso também abrangiu um pouco a minha mente de ser uma competição, campeonato competitivo, né? E, a princípio, eu vim de empréstimo, né? Para poder eu me adaptar. E, como eu falei, foi super rápida a minha adaptação, tanto dentro de campo como fora. Minha esposa também se adaptou muito rápido. Isso foi muito importante por conta da gente estar longe dos nossos familiares, dos nossos amigos. A gente construiu uma vida aqui praticamente do zero. Então, essa facilidade nos ajudou bastante. Quando você chegou no Japão, né? Em metade de 2019, você tinha apenas 22 anos, né? Bem no começo da carreira ainda. Acredito que para um jogador jovem, assim, com até passagem por clube grande no Brasil, por seleção de base, jogar na segunda divisão japonesa não seria bem um destino dos sonhos, mas o Cachua-Rei-Sol era um time que, apesar de que estava na segunda divisão, era claramente um time de primeira divisão, né? Tanto que foi promovido até com folga, com uma campanha muito boa. Então, como é que foi para você esse primeiro semestre de adaptação ao futebol japonês, jogando na J2, e conquistando o acesso com o Cachua-Rei-Sol? Sim, como eu falei nesse início, principalmente vindo para a segunda divisão, e aí eu fui buscar informações sobre o clube, sobre a história, e eu sabia que o planejamento do clube era voltar naquele mesmo ano para a primeira divisão, que acabou acontecendo. Eu peguei informações também com o Diogo Linhares, que era o preparador físico, com quem eu trabalhei na categoria de base, no profissional do Flamengo. Ele esteve com a gente até o ano passado aqui, junto com o Nelcinho Batista, que foi o treinador que me abriu as portas aqui, com quem eu sou muito grato também. Se eu estou aqui hoje, construindo a minha história no Cachua, eu devo gratidão a ele por ter me contratado, me dado a oportunidade, construímos temporadas boas, e o futebol, dessa maneira, eles acabaram não continuando. Hoje está eu e apenas mais o Diego, de jogador. Tenho o Fabiano preparador físico, com quem eu trabalhei no Flamengo também. Então, assim, em 2019, quando a gente conseguiu o acesso, depois, em 2020, deu a pandemia. E aí foi um período bem difícil também. E logo após a pandemia, eu sofri com lesões, onde o clube também me deu todo o suporte, que eu precisei fazer duas cirurgias no tornozelo, onde eu fiquei praticamente 11 meses sem poder jogar. E somente eu aqui, minha esposa aqui, que podemos nos unir forças para passar por esse momento difícil. Então, um momento de muita resiliência, onde eu consegui voltar a jogar em alta performance. hoje não tenho nenhuma limitação, não tenho nenhuma restrição. Então, eu continuo procurando desempenhar o meu melhor papel possível dentro de campo e ajudar essa equipe que me ajudou tanto. E na sua primeira temporada do Japão, você já participou de um jogo que entrou para a história, que foi na última rodada da J2, que aconteceu um dos resultados mais absurdos que a gente já viu acompanhando o futebol japonês, foi Cachoeira e Sol 13, Kioto Sanga 1. Aquele famoso jogo que o Olunga, o Keniano, fez oito gols. Na época, a gente aqui ficou sem entender o que tinha acontecido, como é que é possível ter um jogo com um placar desse, até porque o Rei Sol já era campeão, já tinha decidido o título, o acesso, e o Kioto Sanga não era um time fraco, eles tinham chance até de ir, de se classificar para os playoffs ainda. E você entrou nesse jogo lá no final, fez um gol, deu duas assistências. Eu lembro até que o gol do Kioto foi marcado pelo Koyamatsu, que hoje é seu companheiro aí no Rei Sol. Como é que você explica o que aconteceu naquele jogo, naquele famoso 13x1? É, é algo assim, até meio difícil de explicar, porém, a gente, era o jogo da despedida, nós já éramos campeões, né, e o Kioto precisava de uma vitória para que eles pudessem se classificar para o playoffs e buscar o acesso, né, e o jogo começou, eles precisavam da vitória, então eles vieram com um time muito ofensivo, né, foi até o jogo, se eu não me engano, foi o último jogo do Tulli, o zagueiro, né, brasileiro, naturalizado, japonês, e ele acabou quebrando o nariz, né, nesse jogo e saiu, ele acabou saindo no primeiro tempo, e aí o primeiro tempo acabou 4x0, e ele, no intervalo, eles fizeram substituições, colocaram o time mais para frente ainda para buscar um empate e a virada, e acabaram cedendo muito espaço, né, então, foi um jogo, é até difícil de explicar assim, da maneira que foi, né, tudo que chutava acabava entrando, foi um dia assim que ficou para a história. Muito bacana, esse resultado realmente, a gente lê muito bem aqui, a repercussão foi muito grande. Matheus, na temporada 2021, né, você fez poucos jogos, né, no começo do primeiro semestre ali, mas na parte do campeonato, enfim, você ganhou sequência como titular, começou a se destacar no Cacho Rei Sol, o que que foi que mudou naquele momento, o que causou esse ponto de virada na sua carreira na temporada 2021, ali, que de lá, de 2021 para cá, você se tornou jogador importantíssimo dentro do elenque, uma peça fundamental para a equipe. É, como eu falei, em 2020, né, criou a pandemia, e na volta da pandemia, acho que no meu terceiro jogo, eu acabei sofrendo uma lesão no tornozelo, né, contra o Kashima antes, onde o meu 2020 foi todo, embora devido à pandemia e à minha lesão, né, eu fui para o Brasil para eu poder fazer uma primeira cirurgia, onde eu fiquei quatro meses, e retornei em 2021, no início, e acho que, se eu não me engano, eu fiz quatro jogos também, e tive que fazer uma nova cirurgia, que eu fiquei mais três meses e meio, quatro meses, e voltei no meio de 2021, que foi quando eu consegui ter uma sequência de jogos, né, o que eu consegui em 2019, assim que eu cheguei, foi interrompido por essas lesões, onde nenhum jogador está preparado para isso, e é algo que afeta realmente, não só fisicamente, né, você sentir dor, mais mentalmente, você querer desempenhar e não conseguir devido às suas dores, né, então, foi um momento, como eu falei, de resiliência, onde eu tive que procurar especialista, o clube me deu todo o suporte, e eu pude ter essa volta, né, no meio de 2021, poder terminar o ano jogando, consequência de jogos, né, porque para todo jogador, essa sequência é muito importante, você não interromper uma fase boa ou até uma fase ruim mesmo por conta de lesão, você estando bem fisicamente, você consegue dar o desempenho dentro de campo. Em 2022, né, você começou a jogar com a camisa 10, e você teve até então sua melhor temporada no Japão, quando você se firmou como uma referência do time, lembro até que a gente colocou você na seleção do primeiro turno da J1, nessa temporada, eu vi muita gente estar perguntando, será que foi por causa da camisa 10, né, que ele começou a jogar tanto assim, né, depois em 2023, você teve um ano melhor ainda, né, entre os melhores jogadores estrangeiros da J League, até liderando a estatística de chances de gols criadas, né, o jogador com mais chances de gols criadas em todo o campeonato, então, como é que foi para você, né, essas duas últimas temporadas, você acha que está, você sente que está no melhor momento da carreira agora? Sim, eu venho das minhas, creio que das minhas duas melhores temporadas, né, os números acabam mostrando isso também, mas principalmente, eu me sentindo muito bem, tanto fisicamente, tanto mentalmente, hoje, com um tempo de clube, sabendo, né, que a cidade respira, né, o clube, o clube que tem uma história muito grande, então, assim, a gente sabe que o momento não é dos melhores, né, os torcedores, o ano passado, tiveram meio que um misto, né, de tristeza e alegria, porém, não conseguimos, né, não ser rebaixado, que foi onde a gente acabou disputando o campeonato ali na parte de baixo da tabela, e acabamos chegando na final da Copa Imperador, né, então, esse ano, a gente tem que buscar um equilíbrio, né, durante o ano, no ano passado, a gente, como eu falei, tivemos duas competições, uma a gente chega na final, a outra a gente briga para o rebaixamento, então, é o que a gente tem que encontrar o equilíbrio, e hoje, eu sendo uma das referências da equipe, até com mais certa idade, o nosso elenco é muito novo, muito jovem, chegou muitos jogadores jovens, então, nós temos que se unir, temos que evoluir, e eu, como parte desse time, procuro a cada dia, aprender a cultura deles também, e passar um pouco da minha experiência, né, para eles, que isso também é importante. Muito bom. Matheus, é sobre a questão de permanência, tudo mais, você já contou a sua expectativa, né, de Europa, para mim, você é um jogador que cada vez, está cada vez mais pronto, e essa oportunidade com você vai vir para você, e uma coisa que a gente sempre vem perguntando aqui no Brasil, é que algumas informações, elas, a gente não chega muito claramente, uma delas é sobre essa questão de contrato, com o Cacho e o Rei Sol, até quando vai o seu contrato com a equipe? Vai até o final de 2026. Final de 2026. A Hitachi, que é a dona do Cacho e o Rei Sol, principal investidora, patrocinadora, até eu vejo muito torcedor reclamando que ultimamente ela não tem investido tanto assim no futebol, eu vejo o torcedor do Rei Sol cobrando reforço porque quer ver o time voltar a disputar títulos, né, e tem também a preocupação de que o Mauro Soia, o centroavante, que foi o artilheiro do time, até da seleção, seleção olímpica, está jogando a seleção principal do Japão também, a preocupação de que ele pode se transferir para a Europa em breve, como ele está jovem, fazendo muitos gols, então já deve ter muito time europeu de olho nele aí, mas quanto a você, tem tido assim, assédio de outros clubes, até porque ano passado saiu a notícia de que o Vasco estava interessado na sua contratação, também vi muito torcedor até do Cachima Antlers pedindo a sua contratação, pedindo a sua contratação também? É, então, essa parte eu não gosto muito de ficar sabendo, eu até falo com os meus empresários, meus representantes, que chegue a mim só algo que fosse concreto, realmente, algo que fosse uma proposta em papel, então, assim, a minha cabeça é muito tranquila, eu estou muito feliz aqui, então, eu não tenho, não pretendo sair, eu tenho contrato até o final de 2026, hoje o meu objetivo é poder, como eu falei, dar o meu melhor durante os meus jogos aqui em Caxiwa, poder retribuir o carinho desse torcedor que vem durante esses anos nos apoiando, então, assim, mais uma vez, eu estou muito feliz aqui, e espero que esse ano nós possamos conseguir uma posição boa na tabela, e quem sabe a gente possa chegar novamente em uma final de Copa. Muito bom. Matheus, você foi treinado pelo Nelcinho Batista, em 2019, até o início de 2013, o Nelcinho é um treinador que é um tolócio dentro do futebol japonês, só pelo Caxiwa e Sol, já tem mais de 400, quantos jogos como treinador, um treinador importantíssimo da história recente do futebol japonês. Como o Nelcinho é visto por aí, e como foi para você ser treinado por ele? Sim, foi uma experiência muito boa, a gente sabe da história dele aqui, todos os títulos que o Caxiwa tem foi com ele, então, é algo assim, inacreditável, a grandeza, é algo impressionante de se admirar. Então, ele também me ajudou bastante na minha adaptação, no início, eu vim do futebol brasileiro, ele me ajudou bastante, então, torcedores sabem da importância dele no clube, infelizmente, o momento, o ano passado, não era dos melhores, e acabou interrompendo, mas a história dele fica, todos os torcedores e nós, jogadores, também sabemos da história dele, e é algo admirável, sim. E o Nelcinho, ele ficou aí no Caxiwa e Sol, nessa última passagem, até maio de 2023, então, desde que ele saiu, o treinador tem sido o Masami Ihara, que por muitos anos foi assistente, do próprio Nelcinho, e foi promovido agora a treinador, mas, na prática, o que mudou com a saída do Nelcinho e o Ihara se tornando o novo treinador? Então, o Ihara também é um jogador, é um treinador que foi jogador, né, muito respeitado aqui também, jogador, jogador, se não me engano, duas ou três Copas do Mundo, né, então, onde a gente vai, nos aeroportos, nos trens, ele é reconhecido, é, também, é um cara muito do bem, e, tem nos ajudado, e, creio que o principal mudança seria na língua, né, os jogadores, né, talvez, estão, porque no futebol, como posso dizer, é, como o Nelcinho já estava aqui há muito tempo, né, era um treinador muito valorizado, né, então, assim, como os títulos, quando as coisas não começam a dar tão certo, a cobrança, ela vem do tamanho das suas conquistas, né, então, quando o time não começou a ir bem, né, a torcida começou a cobrar, e aí, as coisas desandaram, e agora, né, com o Ihara, é uma oportunidade de eu também trabalhar com treinador japonês, né, entender um pouco como funciona, e está sendo bem interessante. Muito legal, e, para você, essa temporada, Matheus, qual que é, o que você tem como objetivo individual, né, e também, qual que é o seu objetivo com a equipe para a temporada 2024? O meu objetivo individual é aumentar os meus números que eu tive ano passado, de assistências e gols, e, então, assim, como equipe, nós sabemos da dificuldade que é o campeonato, esse ano, com 20 equipes, cai em 3 direto, então, assim, não sou de pensar no pior, então, não vou pensar no rebaixamento, eu quero objetivos maiores, eu quero buscar uma posição boa na competição, e durante as copas, também, nós sabemos que, por ser um jogo, né, você sendo, entrando concentrado, é um momento ali que tem prorrogação, então, assim, ano passado a gente chegou na final e sabemos qual é o caminho, né, então, se a gente conseguir manter, nós podemos ter alguma chance. E falando um pouco da relação com a torcida, né, a gente que acompanha o futebol japonês, a gente vê que a torcida do Cachoa Rissol parece que elas, eles cobram bastante, até mais do que os japoneses costumam cobrar, mas, é claro, se você for comparar com o Brasil, talvez está em um nível muito diferente, então, como é que você vê, assim, essa relação com a torcida aí no Japão, comparando com a época que você jogava aqui no Brasil? A cobrança no meio do futebol, eu acho ela super necessária, porém, aqui você é respeitado como profissional, nós somos cobrados dentro de campo, quando acaba o jogo, né, nesses últimos anos que não, não viemos fazendo grandes temporadas, os torcedores cobram dentro de campo, realmente, e eu acho super válido, né, dentro de campo, nós somos pagos para isso, para desempenhar o nosso melhor, e quando as coisas não dão certo, o torcedor também tem o direito, né, de, que acompanham, pagam ingresso, compram camisa, eles querem ver o time ganhando, então, eu acho super válido essa cobrança até para nós mesmos, nessa cobrança interna, temos que nos cobrar, e a diferença principal é que fora do campo, nós somos respeitados como profissionais, como atletas, e nós temos uma vida além do futebol, nós podemos sair com a nossa família, com o meu filho, andar nas ruas normalmente, que ninguém vai te xingar, ninguém vai cobrar você ali por conta do seu trabalho, então, aqui, eles respeitam muito isso, quando você está dentro de campo, você é cobrado, e se não estiver dando certo, é super válido, então, fora de campo, acabou o jogo, é outra vida, é a minha vida familiar, é a vida particular, então, eles não misturam essas coisas, que a gente sabe que o futebol mexe com paixão, e a gente vê essas notícias do Brasil, antes foi, se eu não me engano, com o Bahia, agora com o Fortaleza, jogando pedra em ônibus, bomba, isso aqui é impossível, né? Essa separação do profissional, com a pessoa individual, a gente vê que é uma diferença absurda, dentro do Japão, e eu até gostaria de fazer uma pergunta para você, Matheus, até uma das últimas, mas essa eu acho bem interessante para o público brasileiro que acompanha, até porque tem muitos torcedores do cachorro e só aqui no Brasil, no próprio Twitter, tem perfis especializados em acompanhar a equipe diariamente, eu acho muito legal isso, e como que essa questão de, o ano passado, foram vocês lutando por um campeonato, lutando para chegar na final de uma Copa do Imperador, que foi importantíssimo, ao mesmo tempo, a equipe com dificuldades e tendo alguns jogos complicados para se manter na primeira divisão, essa pressão, a gente sabe que fora de campo talvez ela era muito mais amena, mas assim, dentro do elenco, dentro dos treinamentos, tinha uma pressão muito grande pela situação de, ó, a gente está lutando para escapar de rebaixamento, isso é complicado, tinha alguma pressão muito grande interna durante esse período, ou era algo um pouco mais, era mais tranquilo de vocês fazerem o remanejamento, trabalhar no dia a dia, ou essa pressão era muito grande, muito parecida com o futebol brasileiro, ou não, muito diferente? É, eu acho que essa pressão interna, né, da gente com, com a gente mesmo, de, de os resultados não estarem vindo, ela é a principal, né, porque, é, eu particularmente, no ano passado, quando a gente estava nesses momentos difíceis, a gente acaba não ganhando um jogo decisivo, ou perdendo um jogo muito importante, a gente vai para casa, a gente tem a nossa família, mas a gente fica com aquele sentimento, né, ruim, de derrota, e a gente quer melhorar essa cobrança interna, né, e assim, nós jogadores dentro de campo, né, quando chega no vestiário, tem a cobrança sim, nós temos que cobrar, como eu falei, ali, é um momento de, de a gente, é, como se diz no futebol, lavar a roupa suja ali no vestiário, nós, se nos entendermos para, para poder sair dessa situação, porque, né, quando você está numa situação difícil, é, você tem que unir forças, né, mesmo, é, a bola não entrando, o resultado não vindo, você tem que correr ainda mais, você tem que se dedicar ainda mais, é, procurar o que está dando errado, então, assim, eu acho que a pressão, ela não se compara com a do Brasil, é, realmente, a pressão no Brasil é algo muito maior, mas aqui, também tem uma pressão, sim. Bacana. É, o Thiago até falou antes, aí, né, que tinha, tem perfis, né, nas redes sociais, em português, só sobre o Cachoa Rei Sol, né, aproveitando a oportunidade aqui da entrevista com o Matheus Sávio, né, para quem, é, quer conhecer mais sobre o Cachoa Rei Sol, acompanhar melhor o time, até pela, aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade, né, de acompanhar o futebol japonês, pensando pelo horário, até porque, não tem tanta notícia, assim, fora do idioma japonês, mas, fica a dica aí do perfil da central do Cachoa Rei Sol, para quem tem a conta aí no Twitter, que agora virou X, eles fazem essa cobertura aí, diária do time, então, todas as notícias, acompanhando os jogos, então, para quem quiser conhecer mais sobre o Cachoa Rei Sol, e, também, não confundir com o Cachima Antlers, né, que aqui no Brasil, acho que o Matheus já deve ter passado muito por isso, né, você vem falar, você pergunta, que time você joga lá no Chapá, você joga no time do Zico, né, o Cachima, deve ter falado muito isso para você, né? Sim, sim, acaba confundindo um pouco, né, mesmo por conta das informações, né, como eu falei, né, não tem tanta informação, mesmo sendo uma liga, é, tão difícil, né, não ter essa visibilidade, né, porém, agora, também, creio que isso possa mudar um pouco, né, como o futebol japonês evoluiu, a gente vê, na Copa do Mundo, foi algo que, que foi, né, para se mostrar ao mundo, né, que o futebol japonês, é, tem jogadores de qualidade, tem muitos jogadores hoje, jogando na Premier League, campeonato alemão, é, isso é fruto, né, do trabalho daqui no Japão, né, da liga, dos clubes estarem, se estruturando. Muito legal. E, Matheus, gostaria que você deixasse uma, é, uma mensagem, alguma coisa para os seus fãs, para os torcedores, né, da equipe do Cachoeira e Sol aqui no Brasil, fique à vontade, é, para deixar alguma mensagem para eles aí, que tem um sujeito absoluto, tem muita gente que vai, é, adorar essa entrevista, e, e ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais, sobre você, um jogador tão, tão importante aí, da história recente da equipe. É, eu creio que, que acompanhe a gente, quem puder, ter um, ter um tempo, né, nós aqui no Japão, é, eu, representando o clube, estamos nos dedicando para que a gente possa ter um ano bom, né, que a gente possa, é, ficar em uma boa colocação no campeonato, é, tivemos um bom início, né, uma empate, uma vitória, agora a gente tem um jogo muito importante contra o Ju, pelo fora de casa, né, então, para a sequência do nosso campeonato, né, infelizmente, é, não é, não é tão falado no Brasil, mas, é, tendo essa oportunidade, você pode, como o Thiago falou, tem o Twitter, é, tem, tem informações chegando, então, né, o que eu posso dizer é que, que eu vou me esforçar, é, eu estou muito feliz aqui, eu vou continuar me dedicando, né, para que, que eu possa representar essa camisa tão histórica, tão grande, da melhor maneira possível. É, e agora também tem até transmissão, desde o ano passado, o canal oficial da J-League no YouTube, ele transmite, é, alguns jogos, três ou quatro jogos por rodada, é, para fora do Japão, né, então, para quem está aqui no Brasil, também tem a oportunidade de assistir alguns jogos da J-League, toda, toda, todo fim de semana. Tenho só mais duas perguntas aqui, para a gente encerrar, primeiro, eu queria perguntar sobre a sua relação, com o Mauro Soia, porque vocês dois têm sido, assim, os grandes destaques, os pilares do ataque desse time do Rei Sol, a maioria dos gols saem de jogadas de vocês dois, então, como é que é, assim, a sua relação com ele, como é que vocês combinam as jogadas, que parece que tem um entrosamento muito bom entre vocês dois, né? É, é, o Mauro é, é um menino de uma qualidade muito grande, né, quando eu cheguei em 2019, ele tinha acabado de, de se integrar ao grupo, né, estava surgindo ali, não tinha tanta minutagem, então, ele foi ganhando experiência, né, é um jogador muito forte, muito rápido, né, finaliza muito bem, tanto com a perna direita, quanto com a perna esquerda, então, assim, esse ano, é, provavelmente a gente deve perder ele por um bom período, né, por conta das Olimpíadas, né, então, é, vai fazer muita falta, assim, não atoa ele tá, né, foi convocado para, para o Campeonato da Ásia, né, com a seleção principal, né, então, assim, é um jogador que eu tenho certeza que, que vai dar muito orgulho para o, para o povo japonês, né, é um cara muito tranquilo, um jovem ainda também, então, de muita qualidade. Maravilha, bem, agora a minha última pergunta, né, se o Thiago não tiver mais nenhuma ainda para completar, é, você ainda pensa em jogar no Brasil, ainda na sua carreira, qual que é o seu plano, assim, para o futuro mais distante? É, então, eu não, ainda não tô pensando, né, muito na frente, eu gosto de, de viver hoje, é, como eu falei, eu tô muito feliz aqui, a minha família também, o meu filho, então, assim, tô super adaptado, hoje, a minha vida tá bem estabilizada aqui, e agora, o meu foco é tudo no Castilva Ressol, profissionalmente, e familiar também, então, eu não, não penso em voltar agora, e também, no futuro, né, ainda não, não tem esse planejamento. Muito bom. Matheus, a gente gostaria de agradecer, você pela oportunidade, a gente pegar alguns minutos e conversar, a gente sabe que, né, os horários, às vezes, são muito complicados, a gente tá aqui de manhã, a gente tá aí de noite, então, por todo esse esforço, e pela oportunidade, a gente agradece muito, a gente espera que seja um ano incrível para você, que seja a melhor temporada possível para você no Japão, nessa temporada de 2024, tudo de melhor para você e para a sua família, Deus abençoe, e que a sua carreira seja plena e longíssima aí, aonde você conseguir chegar, a gente vai estar torcendo muito para você aqui do Brasil, não só nós, né, como jornalistas, mas com certeza, todos os torcedores do Cacho Rei Sol, que com certeza são muito gratos por todo o seu trabalho aí no Japão. Matheus, muito obrigado a você, aos seus staffs que fez essa entrevista ser possível, muito obrigado, tudo de bom, e sempre que for possível, sempre que você quiser conversar com a gente, fica à vontade, a gente vai estar aguardando uma próxima entrevista, com certeza. Muito obrigado, Matheus. Obrigado pela oportunidade, né, é um trabalho excepcional que vocês vêm fazendo aí, mesmo confuso, os jogos aqui de madrugada, eu sei da dificuldade, continue mostrando, né, esse futebol japonês aqui para o Brasil, né, e nós daqui, eu como jogador, vou continuar me dedicando, representando, né, as cores verde e amarela do Brasil. se vocês gostaram, o professor, né, Obrigado.